Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer aqui para vocês a produção de mais dois parzinhos de tapetes que eu estou fazendo com essas bases que eu trouxe para vocês, a produção delas e hoje eu trouxe aqui para mostrar que ainda tem bastante, a caixinha ela estava transbordando. Com esses dois parzinhos aqui eu vou completar oito pares e vou dar uma parada agora com a produção dos parzinhos, por isso eu trouxe aqui para mostrar para vocês as minhas bases, eu vou deixá-las guardadinhas por enquanto, porque eu estou produzindo agora um jogo de cozinha e também estou querendo aí fazer alguns modelinhos diferentes, eu andei vendo alguns vídeos aqui na plataforma, no YouTube e me interessei bastante, que são modelos que eu nunca fiz, então eu quero dar aí uma moldada, lógico que depois eu vou voltar, está fazendo meus parzinhos econômicos, mas quero também estar investindo aí em modelos mais elaborados e como eu já tenho oito, vou né, estou completando oito pares com esses dois aqui e ainda tenho, se eu não me engano, mais uns dois ou três pares da minha outra produção que eu ainda não vendi, as vendas aqui estão bem devagar, bem devagar quase parando, mas eu não deixo de produzir todos os dias, eu faço crochê, porque uma hora eu sei que Deus vai abençoar que eu vou conseguir vender aí toda a minha produção, então por enquanto vou guardar as minhas bases, vou mostrar esses dois parzinhos para vocês e no próximo vídeo eu já vou trazer aí um jogo de cozinha ou algum outro modelo novo, o jogo de cozinha é, na verdade o modelo novo é o modelo retangular Cris, lá do canal da Bai Fernanda Cabral, que eu trouxe o parzinho de tapete, aí fiz um jogo de banheiro, né, retangular e agora eu estou fazendo o jogo de cozinha, que para mim é um modelo novo, quase não faço, né, modelos retangulares e vou trazer então para vocês, não sei se no próximo vídeo ou no outro vídeo, porque também estou com o jogo de banheiro esplendor e pronto ali, só falta aplicar as florzinhas para mim trazer o jogo completo, porque eu já trouxe para vocês aí um tapetinho, né, então eu fiz o outro tapete e a tampa do vaso para completar o jogo de banheiro, então já vai se inscrevendo aí, deixando o seu like, ativando o sininho aí em todas, porque vai vir bastante coisa linda aí para vocês e também modelos novos que eu quero estar trazendo aqui, então bora lá que eu vou mostrar para vocês os dois parzinhos de hoje. Vou começar então com este parzinho aqui, olha só, aqui está um e aqui está o outro, eu já medi e já pesei, porque como são dois pares, para o vídeo não ficar aí muito longo, né, e cansativo, eu já pesei os dois e já medi e vou passar para vocês. Este aqui, os dois modelos são iguais, tá? Mas este aqui ficou pesando cada tapetinho 305 gramas, o parzinho ficou 610, tá? E apesar de ser o mesmo modelo a mesma quantidade de carreiras, o outro ficou mais pesado, mas na hora que mostrar eu já conto para vocês quanto que ficou. Então, este aqui ficou 305 gramas cada tapete, tá? Medindo 69 por 50 de largura. Este modelo aqui não tem vídeo aula, eu usei a mesma base do tapete Fernanda, só que eu fiz ele um pouquinho diferente, olha só. No tapete Fernanda, é bloquinho de três pontos altos, né, um bloquinho em cima do outro, aí tem aqueles pontos em relevo separando os bloquinhos. Este aqui, eu fiz ele com apenas bloquinhos de dois pontos altos, tá? Aí, duas correntinhas de separação, dois pontos altos, e depois eu fui fazendo ao contrário na próxima carreira. Onde era espacinho, eu coloquei bloquinho, onde era bloquinho, eu fiz duas correntinhas. Aqui na parte oval, é a mesma, é do mesmo jeito do tapete Fernanda. O bico eu também modifiquei, fiz assim, é... inspirado no bico do tapete Fernanda, mas ao invés de fazer com os pontos altos, né, a gente começa a primeira carreira com sete pontos altos, eu fiz com argolinhas, ó. Mas o acabamento é o mesmo, e ficou desse jeito. Eu usei aqui, ó, pra fazer a base, o girassol da Barroco e o verde gramado. Este marrom maravilhoso aqui, ó, ele tá parecendo um chocolate, é da Cadore, tá? E o amarelo é da Amazônia São João. Então, essas foram as cores, e o resultado foi esse. Ficou maravilhoso. Agora, eu vou mostrar o outro parzinho. Aqui está, então, o segundo parzinho. Gente, eu usei as mesmas cores, tá? A mesma base, o mesmo modelinho, porém, fiz aqui a base com o amarelo, e no outro com o marrom. Eu inverti, né, as cores e ficou maravilhoso. Olha só. Esse já ficou pesando 320 gramas cada tapetinho. Ele ficou pesando 15 gramas a mais. E eu já conto pra vocês por quê. Como eu usei mais o amarelo aqui, e esse fio amarelo, ele tá bem grosso, assim, bem espesso. Então, como eu usei mais dele pra fazer este aqui, então, foi por isso que ficou mais pesado também, né? Que eu usei uma quantidade maior aqui na base, pois fiz essa carreirinha aqui, e o acabamento. Então, por isso que deu diferença, eu usei a mesma agulha e tal, mas ele ficou mais pesadinho. A medida é a mesma, 69 por 50 de comprimento, tá bom? E eu não contei, né, no outro, a quantidade de carreiras que eu fiz. Olha só. Fiz aqui, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no amarelo. Uma no marrom, mais uma no amarelo. Mais uma, duas, três no marrom. Então, eu fiz dez carreiras de bloquinhos. Depois aqui, a carreira de pontos altos toda fechada, né, em volta de todo o tapete. E esse bico de acabamento. Olha que maravilhoso, tá? Eu tô querendo gravar o passo a passo deste modelinho aqui. Não é um modelo complicado, né, nem difícil, é dos modelos também econômico. Então, talvez até quem já faz crochê aí, só pela foto, ó, se tirar um print, já consegue fazer. Porque é bloquinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. E aqui, a parte oval, que é exatamente lá como o do tapete Fernanda. Mas, como eu sei, tem muita gente que tá iniciando e que não consegue fazer por foto. Assim que der um tempinho aqui, eu vou gravar o passo a passo. Porque aí, vocês podem fazer tanto o tapetinho Fernanda, como este aqui, usando a mesma base. Tá? É a mesma, é do mesmo jeitinho que tá aqui no passo a passo. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo essa base aqui. Que é bem fácil de fazer, bem econômica. E a gente consegue aí tá fazendo dois modelinhos diferentes com a mesma florzinha. Tá ok? Agora, eu vou colocar aqui, então, os quatro tapetinhos. E aí, vocês me dizem aqui nos comentários qual foi a combinação, né? Apesar de ser a mesma combinação, mas a sequência de cores é diferente. Mas vocês dizem aí qual que vocês gostaram mais. Se com a base amarela ou com a base marrom. Então, olha só, pessoal, que lindeza que ficaram esses parzinhos. E eu amo demais essa combinação de cores, que é o amarelo com marrom, amarelo com preto. Gosto demais de trabalhar com essas cores. Então, eu gostei muito de fazer esses parzinhos. E vocês, me contem aqui qual dos dois parzinhos vocês mais gostaram. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de comunicação, não, de notificação em todas, tá? Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!